Quer dizer que dá saudades? Dá. Dá. E a senhora é feliz hoje? Sou. Sou. Só não queria ser velha. Porque queria namorar de novo? Não vou querer. Namorar é bom. A gente passa pros outros assim, ninguém olha pra gente. Não olha, ninguém olha não. Eu gosto quando a pessoa olha pras redes, paquerar. Mas ninguém me paquera mais. Que amor. Quantos filhos a senhora tem vivos? Nove. Quantos netos? Uns vinte. Quantos bisnetos? Bisnetos, também uns dezoito, mas dezoito bisnetos. Qual é o nome deles? Tinha Tietatara Neto. Tietatara Neto? Tinha um Tietatara Neto. Qual é o nome dos seus netos? Fabiá. Esse aí. Esse aí. Esse aí. Esse aí. Esse. O nome dele? France. France. Creito. Creito. Céu. O nome da Passatinho. Célio. Séimo. Pronto, o saimo. Fafá, Priscila, Daniele, eu tenho quase 20 netos. Vai falando, vai falando. Então isso te dá alegria de ver todos os netos aí levando a vida, com os filhos, casando. Muito feliz. Isso te dá vontade de viver mais? Viver mais. Vai ver quantos tataranetos nasceram ainda? Pode ser que ainda alcance mais algum. Enquanto só tem nenhum. Quer ver nascer quantos? Ah, tem uns quatro ou cinco ainda. Tá bom, né? É, tá bom. Me diga uma coisa. Dessa vez eu não acho que não vai ser, não. Qual foi o momento que a senhora viu a cidade de Bozos mudar? Foi com a emancipação, com a chegada dos turistas? A chegada dos turistas de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot que veio trazer os turistas pra cá. E aí? Aí ficou turista. Os turistas fazendo casa. Os turistas vinham e antes de fazer casa eles já alugavam as casas das pessoas, botavam as pessoas pra trás e ficavam na casa das pessoas. Até eles fazerem casa e viviam mesmo aqui. A senhora conheceu o Zé Bento Ribeiro Dantas? Como é que ele era? Não sei. Não conheci não. Você conheceu, mas não lembra como ele. Eu conheci. Conheci de falar. Não, ele não conhecia nem. Acho que não conhecia não. E falar muito nessa. E falar que ele fez aquela rua, né? E aí mudou muito os turistas, mudou a vida toda da cidade? Mudou, mudou muito. Como é que ficou? Ficou boa. Ficou melhor? Melhor. E aí o que? Eu trouxe muita gente, né? Muita gente pra Búzio. Eu trouxe isso aí que não tinha. E aí, e com a emancipação? Quando o Búzio ficou independente de Cabo Frio? Não ficou muito boa, não. Não? Ficou muito boa, não. Só com o correr do tempo que melhorou. Ah, porque antes nem tinha escola, não tinha? Tinha nada. Tinha nada. O Búzio se emancipou sem nada. Sem nada. Depois que... Ficou melhorando, cortando escola. As pessoas que não saíam daqui, foi estudar lá no saco fora. Lá no São José agora. E na saúde também? Não tinha mais que ir pra Cabo Frio, né? Só pra Cabo Frio. E depois? Agora, há poucos tempos que vem médico pra aqui. Não tá de doutora André. Né? No hospital. O senhor imaginou ter um hospital em Búzio, quando a senhora era moça? Né? O senhor chegou a imaginar, sonhar em ter um hospital em Búzio, quando a senhora era moça? Tinha que ir até Cabo Frio pra tratar das crianças, né? Olha, quando eu era garota, vinha no cemitério que você tinha falso? Hospital. Ah, tá. Vinha no hospital também. E a senhora imaginava ter um hospital aqui numa cidade? Não. Não. Imaginava não. Quando construiu o hospital, ficou feliz? Ficou feliz. Acabou o sacrifício de ir pra Cabo Frio? É. Um dia, meu filho adoeceu, né? Um dia, com 12 meses, e a gente pra Cabo Frio, botaram o balão de oxigênio e morreu. Eu já contei isso. Já. Aham, mas a gente trouxe morto pra casa. E depois, chegou a ser socorrida no hospital aqui de Búzio mesmo, não é? Bem, eu acho que aqui, a criança... Não, a senhora chegou aí, mas quando a senhora precisava de um médico, a senhora ia até Cabo Frio, não é? É. E depois? Depois, finalmente eu nunca me internei, né? Nunca tinha uma doença de me internar, não, né? Sim, vou fazer exames, essas coisas assim, mas me internava, nunca me internei, não. Então nunca precisou, né? Graças a Deus. Me conta, como é que foi perder a sua companheira de pesca, a sua amiga? Foi uma tristeza só. Eu não quis nem ficar mais aqui. Fui embora pra Cabo Frio, morei em Cabo Frio. Saí daqui, fui pra Cabo Frio. Também, bom, seis meses, perdi o meu filho. Perdi o meu filho com 24, 24 anos, ele era mudo e surdo. Era especial. Perdi ele com seis meses, dela morta. Perdi ele. Aí eu não quis mais ficar aqui. Fui embora pra Cabo Frio. Lá fiquei alugando casa, morando. Depois que eu comprei uma, fiquei até agora pouco. Agora vendi, lá em Cabo Frio e comprei duas no... Sem braço. O dinheiro dá de lá, comprei duas aqui. E tá feliz? Tô feliz. Como é que era essa sua amiga, mãe do Chita, que morreu lá no... Ah, era uma pessoa muito boa. Era minha amiga, a única amiga que eu tinha. Mas pescava com o sol, pescava com o churro, pescava com o sul do leste, pescava com tudo. Mas quando ela morreu, eu não quis nem ficar aqui mais. Não vai pra Cabo Frio. Qual era o nome dela? Zalico. E quantos filhos ela tinha? Quase que era seis, né? Tinha Chita, dois. Chito, Jair, dois. Cataya, três. E... Destino, quatro. Lúco, né? Lúca, cinco. Só que a seis. Seis filhos homem e uma filha mulher. E aí, como é que eles fizeram pra sobreviver? Ah, eles moravam atrás e tinha uma casinha alugada na frente. Então a senhora não precisou ajudar nem dar assistência? Não, não. Eles tinham um caminho? Não. Eles tinham uma casa alugada na frente. É isso aí. É, obrigada. Eu é que digo obrigado. Agora eu vou começar a divulgar isso aqui na internet. Vai aparecer de namorado, ó. Meu filho, né? É. Fala. Olha só. Ah, a senhora citou os pontos aqui, ó. Muito importante, né? Sobre a cidade, a sua infância, né? Inclusive, moro lá em Manguinhos. Mas a senhora deu um pulo entre aquele passado e esse futuro que a gente está vivendo, deu um salto bem grande. Esse salto que a senhora deu, porque a senhora não lembra, ou a senhora não quer lembrar de certas coisas ruins do seu tempo que existiam? É, a senhora falou sobre fome, ninguém passou fome, mas a dificuldade é muito grande. Não, nunca tive vida ruim não, a gente tinha muita coisa da roça. Quando eu era criança, com uns 15 anos, a gente tinha muita coisa da roça. Meu pai pescava na parede de âncora, trazia aqueles peixes grandes, a gente não passava necessidade não. Quem dessa família de seus filhos resolveu pescar? Pelo pó, algum resolveu pescar, né? Só o meu filho mais velho. Caçosa? Não, Caçosa não. É, o mais velho. Mas o meu filho foi o nome de Francisco e Celso. Ah, são os dois que resolveu pescar. Tem pesca mais mesmo é Francisco, mora em Cabo Frito. Tem pesca mais velho. Outra coisa que a senhora falou, naquela época a sua mãe levava para a igreja até Arrasa. Não é, não ia para Arrasa. Como é que era a população de evangélicos aqui? Já existia, era muito evangélico ou era metade evangélico, metade contorna? Acho que eram mais crentes, melhor mesmo, do que hoje. A senhora tinha crente de Arrasa. Ah, é. Assim que entrou a Assembleia, aí vinha um pastor fazer culto nas casas. Todo domingo ele escolhia uma casa. Um domingo escolhia a minha, outro domingo escolhia de outro, de outro, de outro. Aí foi evangelizando, né, a gente. Aí depois eles quiseram fazer uma igreja. Aí tinha um homem que tinha um salãozinho para fazer bar de carnaval, essas coisas assim. Aí ele não quis mais isso e vendeu para a Assembleia. Aí a Assembleia fez. Aí nessa Assembleia todo mundo ajudava. Era eu, eram as outras mulheres, tudo ajudava, com água na cabeça, areia, tudo para fazer a igreja. Essa Assembleia aqui de Buso. Essa Assembleia de Buso foi a gente que fez, a gente que trabalhou. Nós mulheres que carregava água, carregava barro, carregava areia, sabe, para fazer. Eles faziam, mas a gente que carregava o acessório para fazer a igreja. Praticamente foi nós mulheres que fazíamos a igreja. Eles só faziam, botavam tijolo, fazia isso e tudo mais, a água, a areia. Mas a gente carregava lá no Poço da Bomba e a gente carregava areia. Lá no Poço da Bomba. Fica feliz em vir agora a igreja lá? Fico, agora está uma igreja nova, boa. Mas foi, mas foi a gente que acabou ela, que fez ela. Como é que era o Poço da Bomba que a senhora falou? Como é que pegava a água aqui no mangue? A gente, a gente pegava de barril, sabe? A gente botava uma coisa no barril, enchia o barril de água e saia rolando até em casa. É difícil, não é? E quando era uma água boa para beber, porque o Poço da Bomba não era uma água muito boa para beber, não. Era só para lavar roupa. A gente tinha um poço, um pocinho lá na coisa, que o velho fez um poço, aí minava aquela água de baixo, aquela água boa, sabe? Aquela clarina, docinha boa. A gente ia lá com o barril, enchia o barril e trazia para casa. Dona Brudeca disse que lavava roupa lá no Poço da Bomba também? Ah, lavava? E que era a maior fofoca lá. Fofoca! Nós trabalhávamos, nós lavávamos a roupa, aquela mulherada, sabe? Aí nós tudo lavávamos. Quando vinha, ia uma lá com aquela roupa mais de casquita, mais só. Ficava aquela fofoca. Olha lá a roupa dela. Olha a roupa dela. Olha a roupa dela. Ficava no frio? Ficava no frio? Ficava no frio? Aí então todo mundo ficava trocando. Ficava de fofoca. Chamava a roupa da outra. Felicavara e Oneia seniors. Falta quando vinha se lavava com o material do asa? Sabão e pó, sabão e pó não. Sabão e pó não, sabão e pedra. E as folhas? E as folhas de canhema e mamão, assim,. Para tirar os diagnósticos. Era com canema e mamão. Canema. Aquela que foi de canema, a gente esfregava, ficava tudo verde, a água ficava verde, tudo cralhava. E depois a gente lavava, a gente botava aquele anil, sabe o que é anil? Ficava azul assim na água, aí a gente enxergava a roupa. E aí botava a roupa onde, pra secar? Botava nas pitangueiras. Ficava capim, tinha aquelas pitangueiras, em volta da poça, aquelas pitangueiras, a gente estendia nas pitangueiras. E quando é isso, tinha capim, a gente estendia no capim. Quando chegava 5 horas da tarde, a gente ia recolhendo. Mas era uma porção de mulher, uma porção de mulher que lavava. Almoçava aonde? Meu filho, meu filho especial, que levava a minha comida. Às vezes ia a outra levar, ele dava cascudo e tomava da mão e ia levar. Mas isso aí já levou muito cascudo dele. Mas era só a senhora que almoçava no poço? Não, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo almoçava no poço? Todo mundo, os filhos levavam a comida pra lavar o poço. Era aquela lavadaria, umas com aquelas roupazinhas boas, outras com aquelas roupas picardinhas que a gente fazia. E passava a roupa aonde? Não passava nada. Tinha escova de roupa? Tinha escova de roupa? E nada. O que que usava como escova? Né? O que que usava como escova? Nada. Tinha escova de roupa? Tinha escova de roupa? Mas lavava assim, ó. Assim na rua. No atrito, né? É. Tinha dado escova, não. Ela esqueceu. Passava pedra? Quando tinha muita sujeira na roupa, passava pedra? Não, pedra não passava não. Passava escova. Ah, tinha escova então? Tinha escova, é. Agora que eu tô me lembrando. Tinha escova. Ah, minha senhora. Que pena que não namora mais, né? Se não podia... Só não tem quem namorar. Se não podia arrumar um namorado pra mim. A gente te deu uma cantada, hein? Quem sabe? Repete teu nome completo. Guilhermina Maria de Assis. Dona Guilhermina, a senhora autoriza a usar sua entrevista na web, na internet? Ah, qualquer coisa. Não tô nem aí. Não é? Eu gosto de ver. Já vê, né? Pra quê? Já namorado, né? Às vezes com essa entrevista parece alguém. Parece alguém? Ele sabe. Parece alguém. E será que os filhos, netos, bisnetos e tataranetos vão deixar a senhora namorada? Eu dou confiança a filhos, a netos e a bisnetos. O que eu quiser fazer, eu faço. Não dou confiança a filhos, não. É muito bonita ela. É pena que eu tô muito frangida. Ele tá com a cara mais lisa. Continua vaidosa, né? Pô. Já nascei muito. Ali no azul e branco tinha uma coisa que toda noite a gente ia pra lá dançar, todo sábado. E aí vem cá. É verdade que vocês iam até Cabo Frio pra comprar roupa pra festa? Até? É. Iam. Como é que é que vocês faziam? Nós saímos de madrugada. Saímos de madrugada, passávamos pelo guriri. O guriri era areia pura, era areal, bravo, sabe? Antigamente, agora não. Agora é uma estrada boa. A gente passava, quando a gente voltava, a areia tá quente pra caramba. Pode ter mal os pés da gente. Era um areal danado. Quantas horas levava pé daqui até Cabo Frio? É, agora não me lembro, porque a gente saía 4 horas da manhã. Chegava em Cabo Frio 10 horas. 10 horas do dia. Aí comprava os vestidos? Voltava de novo.